Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Fazei o nosso coração semelhante ao vós. E agora, já que repetimos, falamos no amor, que de fortes sentidos. Com estas mãos, em santas regiãs, revelamos em mim, os as nossas famílias. Ó Mãe, raiz de Deus, Santo Rosário, admirável Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome, ajude este mundo com o peço dos homens Graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos obrigar, nos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçuda e esperança a nós A vós, Bradão, segredados e fichas, a vós suspiramos de mente E depois, advogada a nós, esses vossos alhos, nos encontremos a vós ouvir E depois desses tempos, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do nosso bem Ó parente, ó idosa, ó doce e sempre virgem a mim Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das bênçãos de Cristo Amém Bom Deus, meu Deus, pois eu quero que sejamos dignos das bênçãos de Cristo Ó minha Senhora, é que o Senhor tem chapter-se de mim Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós E em prova da minha devoção, eu hoje busco meu coração. Monsanto, amor, eu gosto mesmo de me alugar, tudo que sou, desejo-me a vós pertença. Monsanto, amor, eu gosto mesmo de me alugar, tudo que sou, desejo-me a vós pertença. Monsanto, amor, eu gosto mesmo de me alugar, tudo que sou, desejo-me a vós pertença. Monsanto, amor, eu gosto mesmo de me alugar, tudo que sou, desejo-me a vós pertença. Monsanto, amor, eu gosto mesmo de me alugar. Monsanto, amor, eu gosto mesmo de me alugar, tudo que sou, desejo-me a vós pertença. Fiquei na mesma.